A Renovação Carismática Católica, conhecida mais como RCC, ela é um movimento da Igreja Católica e a meta dela, a missão dela, é fazer com que o Espírito Santo seja conhecido, amado, adorado. As pessoas, ter essa experiência de um Pentecostes na vida dela. Então, nós sabemos que Pentecostes, quando foi o recebimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, foi toda uma transformação. E isso hoje tem que acontecer dentro da Igreja também. Então, a RCC dá esse momento para que a pessoa tenha essa oportunidade de vivenciar isso, de viver essa experiência do Espírito Santo, para que, a partir desse momento do batismo do Espírito Santo, ela tenha um encontro com Jesus Cristo e, através desse encontro, transforme sua vida, tenha uma conversão, e, através dessa conversão, se torne discípulo de Jesus. Essa é a missão da RCC. Esse ano está com um tema diferente. Qual é o tema? O tema desse ano é Desperta Tu Que Dormes. O que a gente vê como renovação carismática, esse tema? O que Deus quer e quis trazer para nós? Nós estamos vivendo um pós-pandemia. E, nesse tempo de pandemia, nesses dois anos que nós tivemos fortemente a pandemia, as pessoas começaram a viver uma tibieza. Elas se afastaram muitas da igreja, nós fechamos as igrejas, ficamos muito tempo sem poder estar nas missas, não tivemos grupo de oração, perdemos, tipo assim, um contato, eu com a minha comunidade, com o meu movimento. E o que aconteceu? Não só aqui em Autogastas, mas eu acredito que no mundo todo, é uma sonolência, digamos assim, espiritual, uma tibieza espiritual. E a renovação, esse ano, então, ela vem com esse despertar. Jesus Cristo quer nos levantar, quer nos animar, quer que nós vamos à frente de todas as coisas e em frente, sem medo. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas estão valorizando muito as coisas mundanas. A tecnologia veio para nos ajudar, mas também ela nos tira um pouco, se nós não soubermos usá-la. Nós ficamos muito na frente da televisão, ficamos muito na internet, estamos perdendo a essência de Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo e a busca por Jesus Cristo. Então, esse despertar, nesse ano de 2023, é um convite a toda a igreja, despertar para Deus. Como que é feita a inscrição e tem alguma taxa? Então, nós, com esse tema, a gente vai fazer um procedimento, um processo, esse ano, diferenciado dos outros anos que a renovação tem um grupo de oração. E a gente quer que, não só Alto Garças, mas todas as pessoas conheçam esse movimento, a importância desse movimento dentro da igreja e da vida de cada um. Então, aqui, para 2023, nós vamos fazer, de janeiro até março, formações, aquelas pessoas, e até eu aproveito para fazer esse convite, que estão afastadas, que querem conhecer, ou querem voltar para a renovação carismática, a gente está fazendo esse primeiro retiro agora, com o tema Encontro com Deus. Então, a gente vai fazer no dia 14 e 15 de janeiro, e a gente está fazendo as inscrições lá na paróquia, ou também comigo, tem uma taxa de 30 reais, para que nós possamos ter esse encontro, deixar-se encontrar por Deus. A palavra de Deus, lá no Salmo, vai falar, busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Então, esse encontro com Deus é para esse momento, é para aqueles que estão afastados, aqueles que querem vir até Deus, deixar-se encontrar pelo Senhor. E esse encontro é para toda a família. Esse encontro é para o jovem, ele é para o idoso, ele é para o casal, ele é para você, que é família. Você que já participou do grupo de oração, você que já teve uma experiência com Deus, você que já esteve conosco há muitos e muitos anos, e que hoje você está afastado, venha participar conosco. Nós faremos esse encontro no Centro Catequético, ao lado da Matriz, no dia 14 e 15. Venha participar. Deus tem muitas coisas boas para nós esse ano de 2023, e você é o chamado, você que é o escolhido, você que é o convidado especial para estar conosco.